Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. Fiquem ligadas. Fiquem ligadas. Fiquem ligadas. Fiquem ligadas. com o quê? Eu tava falando? Você tava... rangendo os dentes de novo. Onde você tava? Pega suas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem, por aqui. Ah, que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. O que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Tô inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine? É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não. Acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, é? Tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito. Tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Cuidado no pulo aqui. Você vai terminar com a Mel? Quê? Não. Vai sonhando. Ah, pra mim já deu. Valeu. Vai ter que correr pra conseguir. Vigilada? Se você consegue, eu consigo. Ai! Todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Merda. Aí. Olha pra mim. Abby. Para de olhar pra baixo. Owen. A gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby. Para de fletar. É aqui? Ah, a gente chegou. Puta merda. É aqui? É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto. Logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas. E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom. Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? Amel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Não. Foda-se. Eu não dou a mim. Eu vou fazer tudo sozinha. Você pode encerrar a minha casa, não? Pois está. Eu não deixo em cima. Eu não deixo em cima. Você pode encerrar a minha casa, não? Eu deixo em cima. Seul, não deixo em cima. Não, não. Não, não. O posto, fica aqui perto. 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 Preciso de uma pista boa. O posto, fica aqui perto. Como eu faço pra sair daqui? Como eu faço pra sair daqui? O posto, fica aqui perto. 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 Pronto. 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 Que seja aqui, por favor. O tempo tá fechando. Cadê a estrada? Cadê a patrulha? 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 Ai, por aqui. Atrás de você. Sente falta de ficar com ele? Com o Jessi? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos Olha, o Jesse é legal Eu adoro os pais dele Sempre vão ser família pra mim Mas a gente só tava no automático Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas Sei lá, não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo É, porque... Não tem muito do que falar Uau Eu só... Eu tinha a impressão de que você não gostava dela Eu não dou muita bola pra ela Pro bem ou pro mal Tá legal Acho que ela tem talento pra arte Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem Que honrado da sua parte E eu acho que ela não te merecia Interessante Calma, foi Beleza Pode amarrar a estrela aqui Aê Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim Fala sério Anda só trouxa Onde está que ela está com ela? ... Ai, muito adeus É, não dá pra ela Tchâta Tá? É, eu vou fazer ela Tchâta Tá? Eu vou fazer ela É por aqui. Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde o registro, a patrulha? Vamos lá. Merda. 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 Obrigado. 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 Eu quero estar esperto aqui com setenta anos. Eu quero estar viva com setenta anos. Anota a patrulha ali. Isso aqui era o quê? É... uma torre de rádio. E aí, aposto que esse bong aqui era do Eugene. É meu. Ele me deu. Aliás, você tem um pouco? Ai, que ideia. O Eugene sempre tinha um pouco. E aí, eu quero estar aqui com setenta anos. E aí, eu quero estar aqui com setenta anos. E aí, eu quero estar aqui com setenta anos. E aí, pronto. Vem cá. A gente para na próxima cidade. Saca só. E aí. Bem, eu quero estar aqui com setenta. Largo quand якorra. Musica so por ele no caminho para a cidade. Vamos voltar para os cavalos. Fala aí. Você tá com a mesma roupa de ontem? Mas tá limpa. Não vou jogar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinho. Tá bonita mesmo assim. Obrigada. Deve ser melhor morrer igual ao Odin. De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar. Você se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Você sabe como vai morrer? O que achou? Você vai me matar? Eu estraguei a piada? Não. Talvez. Se fuder. Ou acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo. Mas pode ser, se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no perímetro. O que você vai fazer hoje à noite? Ah, eu tava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Ah, vocês estão de boa? Aham. Ah, essa eu não tenho. Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim. Que filme vocês vão ver? Que que o Joel gosta? Ah, Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí. Putz. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Eles se amaram neles. Ah, não. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida. Pra andar de tremão. Parece legal. É. Quer encontrar depois? Quero. De repente, eu toco o violão pra você. Quero é! Tchau, Luiz! Porra. Acho que esfriou. Calma, garota. Puta merda. Que porra é essa? Ai, que pedô. Parece que os infectados fizeram isso. Quantos deles devem precisar pra derrubar um alce assim? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Merda. Tem barulho lá dentro. Porra, como é que é desentrada? O mais importante é como a gente entra. Tô vendo vários rostros diferentes. Corredor. Tô vendo o que me lembra. Ah... Foi. Oi. Jair. Se vai, a gente consegue dar a volta até os fundos do mercado. Boa ideia. Se vai, a gente consegue dar a volta. Cê tá bem? Aham. Mandou bem na mira. Valeu. A entrada tava barrada onde a gente entrou. Como é que esse corredor entrou? É. Boa pergunta. Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Acho que foi numa patrulha com o Joel, tipo um ano atrás. Acho que foram uns doze, sei lá. Você? Uma vez matei uns vinte. É que tinha um grupo de passagem. Cacete. Se pá, você quebra esse recorde hoje, hein? De novo, por aqui. Mais corredor. De novo. 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 Aham, eu acho. Mas ainda tenho... Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Ellie, me ajudou a subir? Quero dar uma olhada. Tô indo. Vai, pode vir. Ah, tem um buraco ali no telhado. Aqui. Obrigada. Ó, tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Aham. Aham. Eu achei que a gente pudesse dar sorte. Aham. 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 Talvez por aqui. Jina. Aqui embaixo. Ah! Fechou. Tranquilo. Tranquilo. Algo de borrinho. Achei umas peças boas. Beleza. Merda! Eu sei que eu consigo. Por aqui. Entrei! Também. Quer procurar uns mantimentos? Entrei! Também. Quer procurar uns mantimentos? Tem álcool aqui. Trapos velhos. Aqui. Faz um curativo. Antes do outro. Quer procurar- Tô vendo esporos ali. Bota a máscara. Entendi. Lembra? Não quero ter que te dar uns tiros na fússil. Oh, que fofo. Se tem tanto esporo, eles tão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Tá. Você só faz parte da minha casa? Sei lá. Parece que tamo em cima. Vamos pro térreo. Nellio! Nellio! Obrigado. Cacetes estão adores. Vamos nessa. Olha o barulho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto